A semana que termina foi marcada pela troca no comando da Polícia Federal. Saiu Leandro Daiello, que foi o mais longevo chefe do órgão, para entrar Fernando Segovia. Quem é ele? Nós, aqui no Nexo, mostramos os antecedentes da carreira de Segovia e suas ligações políticas também. O novo diretor-geral teve a nomeação defendida por vários PMDBistas investigados na Lava Jato. A escolha do nome dele reforçou a sensação de que o governo vem conseguindo emplacar figuras amistosas em órgãos de investigação que antes pressionavam o presidente Michel Temer e o chamado quadrilhão do PMDB. Enquanto isso, o principal olhado do governo, PSDB, mergulhou de vez numa crise interna. Paulo Flores mostrou os efeitos do movimento ousado do senador Aécio Neves, que retornou à presidência do partido e afastou do cargo o presidente interino Tasso Gereissati. A manobra de Aécio, que estava afastado desde maio, quando foi atingido junto com Temer pelo escândalo da JBS, não tem impacto apenas na reorganização interna dos tucanos. Ela tem influência também para os planos do partido de disputar a presidência em 2018 e para pautas de interesse do governo que se encontram no Congresso. Essa semana, pela primeira vez, Temer admitiu abertamente que pode não contar com os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Alguns de seus assessores mais próximos, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disseram que isso não significa ainda que o governo tenha jogado a toalha. Pressionado, Temer depois recuou. Enquanto a reforma da Previdência patina, o Congresso vai se ocupando de outros temas. Uma comissão especial da Câmara aprovou a PEC 181. Juliana Domingos de Lima explicou o conteúdo dessa proposta de emenda constitucional que, se passar pelo Congresso, pode dificultar o acesso aos serviços de aborto legal no Brasil. A comissão especial foi o primeiro passo. Ela ainda tem que avaliar diversos destaques do texto. Depois, a PEC 181 ainda tem pela frente votações na Câmara e no Senado. Essa semana também esteve em São Paulo a filósofa americana Judith Butler. Grupos contrários e favoráveis a ela protestaram do lado de fora do local, no qual o Butler esteve para falar sobre os fins da democracia em São Paulo. Nós explicamos quem é ela, quem são esses grupos que protestam contra e a favor dela e, finalmente, por que suas ideias causam tanta polêmica. Fora do Brasil, um atirador matou 26 pessoas dentro de uma igreja no estado americano do Texas. A dupla Rodolfo Almeida e Gabriel Zanlorenzi mostrou, numa série de gráficos, a frequência desse tipo de ataque nos Estados Unidos. Há cinco anos, o país não consegue passar mais de 11 dias sem sofrer com alguma ação desse tipo. E por que isso se repete tanto? É o que nós mostramos numa matéria que traz opiniões de acadêmicos americanos da área de saúde mental. Segundo eles, os dados demonstram que o problema é mais de controle do comércio de armas do que de saúde pública. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.